O famoso no Brasil todo é o seguinte, quem que puder dançar aí, pular, com a mãozinha pra cima aí, ó, agitar, vamos agitar, que o cara vai filmar ali no bar, vocês dançando, e a partir de amanhã, YouTube. Então vamos lá, pronto aí, carlinhos, carlinhos, tá filmando já? É isso aí, se liga só! E aí, bambam, a pérola frita! E aí, bambam, a pérola frita, venha do porco! Ou alguma de fruta aqui presente? Será que tem corno aqui ou não? Vem ao porco! E o ninguém da Aurélio falou que tem corno, hein bicho! Se tiver amor da cor, amor, amor pra cor, amor pra cor, amor pra cor, amor pra cor. Todo mundo assentando pros corno aí, ó! A cor da... X-xer 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.